Eu vou botar a câmera de longe. E aí E aí E aí E aí E aí Boa, Nascores, aqui é o Pampa. Estamos de volta ao Crash Team Racing Nitro Fueled. E hoje vamos começar aqui o grande prêmio Gasmoxia, que é um novo evento, né, galera? Na verdade, começou há dois dias atrás. começou já na quinta-feira, no dia que eu publiquei o episódio anterior, né? Eu falei pra vocês que ia começar naquele dia ou na sexta-feira, ontem no caso, mas não, começou anteontem, na quinta-feira. Então vamos ver algumas coisinhas desse novo evento, desse novo grande prêmio, e se der tempo a gente faz alguma coisinha do modo aventura também. Mas antes de tudo isso, galera, por favor, cliquem no gostei, deem o like aí pra dar uma força pro canal e pra série Leva Dois Segundos pra dar uma ajuda, ajuda aí por favor, galera. Então vamos começar assistindo a transmissão da CTR-TV relativa ao grande prêmio Gasmoxia. Ao vivo da Activision, esta é a CTR-TV! Olá, seus vermes! Não se preocupem, eu não quero esse planetinha sem sal. Vocês podem ficar com ele! Falo com vocês direto do planeta Gasmoxia, onde eu desafio a habilidade de corrida miserável de vocês na nossa nova pista, construída sobre a superfície do planeta, com nossos dois maiores conglomerados de fast food disputando o patrocínio da CTR-TV. As coisas ficaram meio tóxicas! Como eu sou uma pessoa justa, eu convidei um colega tirano para participar! Emperor Velo 27! Como mestre da galáxia, esse prêmio já é meu! E como demonstração de boa-fé, pedi aos meus engenheiros para criarem os melhores discos voadores desse lado da galáxia! Até mais, seus vermes! Nos vemos em Gasmoxia! Ok, então galera, tá aí o negócio, né? Como vocês viram, tem um personagem novo apenas, que é o Imperador Velo 27! Que é aquele cara que apareceu ali, né? Muito bem! Então, antes de tudo, vamos ver aqui o grande prêmio, olha só! Nível Bronze eu já completei! A primeira recompensa do nível Bronze é justamente um dos cards novos, né? Um daqueles cards! E a última recompensa do nível Bronze é justamente o Imperador ali, ó! O Imperador Velo 27! A gente vai jogar com ele hoje! Depois a gente teve ali dois adesivos, uma pintura ali no meio, né? Aquela verde! E uma outra pintura vermelha ali, certo? Isso era do nível Bronze que eu já desbloqueei! E aqui no nível Prata, a gente tem um adesivo ali que eu já desbloqueei, depois tem um visual, que eu acho que é, depois uma pintura, outro visual de cards, depois um outro adesivo, e aí, na última recompensa do nível Prata, é uma skin lendária da Galinha Rei, ou do Galinha Rei, nunca sei, certo? E aqui no nível Ouro a gente vai ter mais um kart, as rodas, na verdade, nenhum dos três karts tem rodas, né? São todos chassis flutuantes, mas são... Aquela roda ali é especial, não sei qual é o barato dela, mas ela é especial. Depois, a gente tem um negócio ali que parece um visual, depois tem uma outra coisa que parece também ser um visual, depois um adesivo, provavelmente do Imperador Velo 27º, e a última recompensa é uma skin lendária do Imperador Velo 27º. Ô, nomezinho complicado, certo? Aí, a gente já vai ver essas coisas. Vamos no Pit Stop, cara. O que é que nós temos no Pit Stop hoje, cara? Nós temos o pacote Spyro Astronauta. Eu não joguei o evento do Spyro, mas eu liberei o Spyro algumas semanas atrás, na verdade, porque os itens dos eventos, eles aparecem, os personagens também, os karts, eles aparecem na loja eventualmente, mesmo que a gente não tenha jogado naquele evento. Eu não joguei o evento do Spyro e nem do Halloween, mas aos poucos eu estou pegando as coisas relativas a eles. Então, nesse pacote teria o Spyro, que eu já tenho, então eu vou ganhar desconto no pacote. A gente tem a skin lendária desse evento aí, que é o Spyro Espacial. E aí a gente tem a pintura Laranja Atômico, que é essa pintura aí, dourada, brilhante. Eu achei as pinturas desse evento bem legais, ao contrário das pinturas dos últimos dois eventos, que não eram muito boas. A do evento do Grande Prêmio Oxidado e do evento de Natal. Não eram muito boas, mas essas aqui parecem boas. E temos aqui as rodas. As rodas, geralmente, de todos os eventos, são muito boas. Essas aqui, não fogem a regra, também são muito boas. Então vale a pena a gente pegar esse pacote aqui, porque eu tenho 5%, não, são 10% de desconto em tudo, comprando o pacote. Eu acho que é isso. Então, vamos comprar isso aí tudo. Beleza. O que entrou? Ah, olha só. O que entrou no lugar? Entrou aqui, ó. Entrou aqui. A Liz, o pacote da Liz. Por quê? Porque todos os personagens do Esquadrão Nitro ganharam skin lendária nesse evento. Ou seja, a Liz, a Isabela, a... Como é que é o nome da outra? Que eu até esqueci. Depois eu já falo pra vocês ali. É... A Tauna, a Megumi e... a Amy. A Amy. Então, todas elas ganharam skin lendária, como essa. Não igual a essa, um pouco diferente, mas skin lendária. Aí, Liz, que eu já tinha. A Liz é personagem do primeiro grande prêmio. A gente já está no oitavo grande prêmio. A gente tem o roxo atômico, né? Porque a cor da Liz é o roxo. E o roxo atômico rodas também. Só que aí eu não tenho essa grana pra comprar. Eu tenho 4.580 e 13 e custa 5.850. Então eu vou guardar e comprar ela depois. Aqui, na verdade, não era esse kit possante que estava aqui. Era o terceiro kart. Porque vocês viram, né? Um dos karts liberou... É... Liberou... Na... No início da barra de nitro. E o outro kart liberou... Vai liberar no final da barra de nitro. Lá no último nível. No nível ouro. E o terceiro a gente comprava por aqui. Que é a carruagem do velo. Tá? Então a gente vai usar ela hoje. Eu não vou comprar o kit possante. Porque eu quero guardar as moedas pra cá. Aqui a mesma coisa. A gente tem o normo pequeno. Que é um personagem que tem desde o início do jogo. Não vou desbloquear ele aqui agora. Porque eu quero comprar as coisas do evento. Aqui a gente tem o... A cor rosa atômico. Olha só. As cores são bem vibrantes as pinturas, né? E... As rodas rosa atômico. Que são desse evento, né? Olha só. Tem uns coraçõezinhos passando ali, ó. Ok. Botar esses dois juntos... Combina bastante, né? Olha só. Aqui a gente tem a pirata Tauna. Que é justamente uma das skins lendárias aí desse evento. Só que da Tauna, né? Porque aquele pacote lá era da Liz. Esse aqui é da Tauna. As duas são da... Do Esquadrão Linha. Mas eu não vou comprar porque eu quero comprar esse pacote todo aqui. E aqui a gente tem dobrador de linha. Que é um visual para a... Para o kart que é a primeira recompensa da barra de nitro. Que eu já desbloqueei. A gente vai usar ele hoje também. Mas eu não vou comprar isso aí. E pacotes de adesivos aí, ó. A gente tem da pizza e... O mascote pizza, né? Porque esse aqui é uma das cadeias de fast food lá que... Do planeta Gasmóxia que... É... Disputam o patrocínio da CTR TV. Como vocês viram o... O cara falar, né? Então... Fora a pizza tem o hambúrguer. Que é o burger tóxico. E essa é a pizza nuclear. É isso aí. Tá? Então eu vou guardar a grana para comprar isso aqui depois. Ok. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no arcade. Vamos na corrida única. E aí a gente desce lá embaixo. Olha só. Cada... Cada grande prêmio adicionou uma pista bônus ao jogo. Então... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Os que eu não joguei foram justamente o do Spyro e da Nina. Mas eu estou pegando as coisas aos poucos aí. E a pista desse evento do grande prêmio Gasmox é essa aqui. É o Drive-Thru Perigoso. Essa pista é bem traiçoeira. Vamos tentar ganhar nela, mas vai ser difícil. Se eu não conseguir na primeira vez, a gente faz um repetendo. Bom, olha só. Tá. Tá marcado ali os personagens novos. São os que eu comprei. Tá aqui a Nina, né? Que foi a do personagem do episódio passado. Mas a gente vai correr nessa pista. Justamente com aquele cara lá. Que tá... Aqui, ó. O Imperador Velo Emperor. Quer dizer Imperador. O Imperador Velo 27, né? Ele tem as seguintes skins. Essa é a padrão dele. Aí a gente tem o Velo Soberano Laranja. Devia ser verde, na verdade. Depois a gente tem Velo Barão Azul. Depois a gente tem Velo Monarca Pálido. E a skin lendária dele, que é a última recompensa da Barra de Nitro. Que é o Capitão Velo 27. Isso aqui só no final da Barra de Nitro pra conseguir. Então, vamos correr com a skin padrão dele. Aí, ó. O Imperador Velo 27. Aí, nos Karts. Eu vou correr com aquele kart que eu falei pra vocês que eu comprei. E depois entrou o pacote do poçante no lugar. Que, no caso, é esse aqui, ó. A carruagem do Velo, tá? A gente vai botar esse visual aqui. Aqui não vai mudar muito, porque a pintura não ajuda. Mas depois vai mudar, tá? Eu tenho dois visuais, mas eu acho que esse aqui é melhor, ó. Vamos nesse. Rodas não tem, porque é um chassi flutuante, né? Aí, nas pinturas que vai modificar o negócio, tem uma pintura específica dele. Que veio no pacote. Que é... Deixa eu ver aqui. É essa aqui. Ó. Tá vendo como já combina mais com o personagem, ó. E aí, nos adesivos, a gente vai botar um adesivo que desbloqueava ali na barra de nitro. Ó. Olha aqui os adesivos do... Das duas redes de fast food, ó. O burger tóxico e o pizza nuclear. Ahn... Aqui, ó. O tapa-olho da tripulação do Velo. Tá ali do lado, ali, ó. Então, é assim que a gente vai, tá? Então, vamos lá fazer essa corrida. Então, bora. Bom, vamos lá, galera. Drive-Thru Perigoso. E esse nome não é à toa. Essa pista é extremamente traiçoeira. Provavelmente, é a pista mais difícil do jogo até agora. Eles conseguiram fazer uma pista mais difícil que a do... Do grande prêmio anterior. Ok, vou botar a câmera de longe. Eu vou fazer o máximo aqui, mas... Eu duvido que eu consiga ganhar de primeira. Ah, meu Deus, ó. Vai ser difícil eu... Me concentrar totalmente. E ficar falando ao mesmo tempo, cara. Porque essa pista é desgraçada, viu? Então... Se eu ficar... Meio calado de vez em quando, é porque... Eu tô tentando me concentrar, porque... Eu tô tentando me contar. Essa pista, ela tem uma tendência de jogar a gente pra fora. Olha só. As curvas... São abertas... No lado externo, então... O perigo da gente cair é grande. Ó, peguei a máscara Eu não entendi o funcionamento daquilo ali Vocês viram? Tinha ali Tinha ali As duas marcas, né? Das duas redes de Fast Club Ali, os dois portões E eu não entendi como é que funciona aquilo ali Aqui tem O finalzinho de um atalho que passa por baixo Mas eu descobri que dá pra gente pegar aquele turbo ali Sem fazer o atalho Eu não joguei muito nessa pista, viu? Joguei pouco Ai, meu Deus Tem um atalho aqui pelo meio Mas ele não é muito vantajoso Pelo que eu percebi Vamos lá Eu estou em primeiro, mas eu não posso vacilar Ai, meu Deus, quase bati na rua Estou tentando defender minha posição aqui Ó, aqui tem dois portões, ó Viu? Eu peguei o da pizza Eu não sei qual o significado Na verdade, vocês viram que ali o turbo Que eu peguei agora Ele estava com a marca da pizza ali, ó Eu acho que dependendo do portão que a gente passa Ativa os turbos diferentes na pista Que é uma ideia inovadora Vocês vão ver que tem uns turbos verdes no chão E uns laranjas E só... Ah, não Não, 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 não Não, não, não Eu não sei se eu caio pra segundos Não perca seu tempo, que eu não me entregar Ah, meu Deus Eu estava na frente, cara Vai, 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 vai Aí, consegui Agora ajoelhem-se diante de mim, Imperador Velo 27, Soberano da Galáxia Nossa, é tenso Eu só pegava os turbos laranja, né? Porque eu tinha ativado o portão laranja lá Não acredito que eu consegui ganhar na primeira tentativa aqui gravando o vídeo Ok, então tá aí, galera Essa é a pista nova Terrível E esse é o personagem novo do evento, né? Olha, vocês viram ali, o Tiny Tiger é brasileiro Com a bandeirinha do Brasil Vamos ver aí Quanto que a gente ganha? 112, mas na verdade não é 112 A gente tá no bônus de fim de semana, então tá dando o dobro, ó Na verdade é a metade, é... 56, então, né? Ok Tá, agora onde que a gente vai usar o... o Spyro ali, a skin lendária do Spyro que eu comprei no início Nós vamos usar no modo aventura Vamos continuar lá no modo aventura Vamos lá Ok, galera, olha só Continuamos aqui E como eu falei pra vocês Eu peguei a ficha roxa ali sem gravar, ó Lembra que tinha uma ficha roxa ali? Onde que a gente tem que ir aqui, ó Deixa eu ver Aqui A gente tem que ir no circuito do esgoto, ó Que é onde falta a... a ficha CTRL, né? Dessa área Como vocês estão vendo, eu já peguei a ficha roxa aqui Então, vamos lá A gente tá com a Nina aqui, né? Porque a Nina era a personagem que a gente tava usando aqui no início dessa... Dessa... dessa parte de pegar as... as fichas, né? Então é aqui a pista, tá? Só que aí nós vamos personalizar e vamos mudar Justamente nós vamos escolher aqui o Spyro Que tá aqui, ó E aí, olha só Aqui a gente aproveita e vê as skins do Spyro, ó Tem o Spyro padrão O Spyro super chama Que é de fogo Temos o Spyro sopro de gelo Que é de gelo, obviamente E temos o Spyro do mal Que é esse preto aí, ó E depois temos o Spyro guardião invernal Que era do evento de Natal Esse... essa skin lendária aí E... a gente vai usar o Spyro espacial, certo? Que foi daquele pacote que eu... comprei Eu diria que o céu é o limite Exatamente E nos Karts Aí a gente vai usar o primeiro Kart Que desbloqueia na Barra de Nitro Que é esse aqui, ó Aqui tá o que a gente acabou de usar ali naquela corrida, né? E aqui tá o outro O terceiro desbloqueia lá no início do nível ouro Na Barra de Nitro Aliás, esse é o primeiro evento que eu vejo Que os três Karts são flutuantes Bom, eu não tenho nenhum visual pra ele Eu podia ter comprado lá Lembra que tinha na loja o visual pra ele Mas eu não comprei Porque eu queria economizar as moedas Não tem roda, né? Então não adianta Não vai aparecer ali E pinturas Pinturas... Eu não me lembro se ele tinha uma pintura específica dele Deixa eu procurar aqui Para a pintura desse... Aqui era do... Rosatown É uma dessas que tá com 5% Se tiver Cara É esse aqui, né? Não, como é que é o nome desse... Desse chassi mesmo? Ah, é o Cruzador Galáctico Sim, é o Cruzador Galáctico Verde, tá certo? Sabe por que que eu me confundi? Porque tem duas... Ah, é essa aqui, ó Essa aqui que era a outra que liberava no... No... Na barra de grande prêmio ali Da barra de nitro E essa aqui foi que a gente comprou no pacote com ele, ó Que teoricamente Combina mais com ele, ó Com a roupa dele Então vamos usar essa aqui E nos adesivos Aí a gente usa... Qual... Qual será Que o... O Spyro... Onde que tá apare... Ah, aparece ali em cima, ali, ó Qual será que o Spyro Prefere? O burger tóxico Ou a pizza nuclear? Eu acho que o Spyro tem mais cara de quem gosta de... De pizza Se bem que ele é um dragão Ele é carnívoro Então seria hambúrguer Mas não sei, eu vou botar esse aqui Porque combina mais a cor lá em cima, ó É marrom também Então vamos lá, cara É isso aí Tá aí, ó Acho que dá pra jogar de perto Ou não Dá Desafio CTR Ok, agora você sabe como é que funciona, né A gente tem que pegar as três letras O C, o T e o R E ainda ganhar a corrida E eu não vi nenhuma dessas letras aí Mas eu acho que sei onde elas estão Porque lembrem-se Esse jogo aqui Ele é um remake Então eu já joguei esse jogo no passado Ah, tá ali Eu peguei o caminho errado Toma Era a direita Eu cheguei a ver ela ali Ó, uma tá lá em cima Nossa, eu não peguei Tá, tudo bem, tudo bem Bom, C pelo menos eu peguei Meu Deus Tá A gente tem duas voltas Pra pegar aquelas letras Que eu falhei em pegar Ai, esses dedos de dragão Ok, mais um chassi flutuante Aí, jacarezão Tudo de boa, hein Aí, peguei Agora é só pegar o R Que tava lá em cima Já vou por cima aqui Pra não correr o risco de errar Aí Agora é só a gente ganhar Nossa, eu não peguei a caixa Eu olhei Eu olhei Eu olhei Por que que tá assim? Ah Agora eu mudei Mudei a configuração do turbo ali Eu tava olhando o mapa E eu achei que eu tava Na reta da caixa E não tava Agora é só pegar o risco de erradão Bom, pegando essa ficha aqui O que? Ai, ai, ai Não complica, não complica Nossa Ok, eu gosto de viver Perigosamente mesmo, né? Pegando essa ficha aqui E a gente vai Completar todas as fichas Daquela área da praia Aí a gente parte Pra uma nova área Só deixando de moleza pra lidar com essa beleza Nossa, explodiu ainda Ó Primeira ficha azul que eu pego Se não tiver o link do episódio anterior Aí no início dos comentários Vejam o link da descrição do vídeo Que aí tem todos os episódios lá Aí é só vocês verem o anterior a isso Ok Ok, tá aí O pódio O Spyro O Pura E o Crash É aquele Pura ali É o do Halloween Se não me engano E o Crash ali É o Crash de Natal É o Crash Rena Ok Olha, eu ganhei Uma skin aí Pro Doutor Engine Ok Tá Agora Agora A gente vai embora daqui E vamos lá pra outra área Porque agora a gente já fechou essa parte aqui, né Vamos lá pra outra área A gente passa aqui pelo hub Deixa eu ver uma coisa É por aqui mesmo É, aí a próxima área é essa aqui, ó Não, aqui é onde estão as copinhas Cadê? Aqui, ó É um labirinto isso aqui E eu acho que eu só vou fazer mais essa aqui Porque senão o vídeo é capaz de ficar muito longo Deixa eu ver Vamos por aqui E vamos fazer o desafio CTR aqui É uma ficha azul também? Ok Ó A gente tem quatro fichas pra pegar aqui Mais a roxa, né Mas a roxa eu não vou gravar, tá Já falei pra vocês o porquê Vamos lá Ok Templo do Tiger Essa pista aqui não é difícil, cara Só tem que... Porque... Essa aqui eu me lembro claramente onde estão as letras Tem uma por dentro na... De uma curva Na grama Outra depois de uma rampa E a outra tá no atalho Segura firme Que lá vem o Spyro Ó A outra tá ali, ó Aí, ó É bem fácil Agora, o que que eu preciso? Eu preciso pegar o item pra passar lá no atalho Senão eu não consigo pegar... Aí, peguei o item já Só os caras não podem me detonar agora, ó Aí, eu não posso errar aqui, ó Aí, é bem tranquila De fazer o desafio CTR E repito a mesma coisa que eu falei no... No episódio anterior Eu não jogo no difícil, galera Porque... O difícil exige um... Nível de treinamento Um tempo de treinamento maior Do que... O que eu tenho Eu não tenho tempo pra... Treinar pra jogar no difícil Porque eu jogo outros jogos também E agora eu tô querendo começar a jogar O... The Division 2 Que tava em... Que tava em promoção E eu me interessei de jogar E eu nunca tinha jogado Porque ele é um concorrente do Destiny 2 Que é o jogo que eu mais jogo E fora isso Ainda tem o... Plant vs Zombies Garden... O Garden... Perdão... O Plant vs Zombies Battle for Neighborville Que eu tô fazendo sério Que eu tenho que jogar E mais esse aqui Que eu tenho que farmar... As paradas As moedas aí Então... E ainda... E eu ainda tô pensando em jogar Far Cry 5 Que eu comprei recentemente também E fora isso Ainda tem os jogos aí Que eu quero fazer vídeo pro canal Outros jogos diferentes também Então imagina Não tenho tempo pra treinar Pra jogar mais difícil Eu nem peguei o atalho dessa vez Porque eu... Essa pista é fácil, né? Ainda mais pegando o atalho aí Como eu peguei A gente se distancia bastante dos caras Porque... Parece fácil o nível normal Só que o difícil é muito mais difícil que o normal Só deixando de moleza Só pra lidar com essa beleza Aí ó... Até que combinou ali a pizza Em cima, né? Mais uma ficha azul Então... Tá aí... Mais uma fichinha, galera E... Dessa vez com o polar oxidado ali em segundo E o jingoldial em terceiro É o jingoldial praieiro? Uma coisa assim Aquela esquinha ali Ok E... Ganhamos um visual aí Bolinhas Para o kart equipe trans Ok Tá... Onde que é o negócio pra salvar aqui agora? É voltando aqui Então, galera É... Se gostaram do vídeo Por favor, não esqueçam de dar o like aí Pra dar uma força pro canal e pra série Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo Porque senão a galera não assiste Né? Você sabe como é que funciona Eu por mim Eu fazia um vídeo de duas horas desse jogo aqui Mas... Você sabe que não é assim que funcionam as coisas no YouTube, né? Aí vocês vão me dizer Ah, podia fazer live, né? Não dá, cara A minha placa de captura Eu tô jogando no Xbox One Eu preciso da placa de captura A minha placa de captura é velha E tá toda cheia de problema E aí, mesmo se ela tivesse em perfeitas condições Ela é USB 2.0 Com a placa de captura USB 2.0 Ela provoca delay Entre a imagem e o som, né? Então, não dá pra fazer Mesmo que ela tivesse novinha em folha Certo? Então é isso aí, galera Se gostaram do vídeo, não esqueçam do like Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, gurizada Aí sim! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti